Boas-vindas às profundezas Eita, o Rafa Moreira Oh my god Tá lembrando Ih, caraca, o time de Lissa é destacado, hein Tem um Rafa, tem um Aseus, tem um AZ Perdemos, hein, Brasil Isso E os caras ainda baniqueiam Que desumano, tá Plot e a Karma vai top mesmo Seria um bom plot, inclusive Covardia Calma O Ben sempre vence no final Talvez perca, mas vamos fingir que ele vence Meu Deus, era um plot, a Karma realmente tá top Meu Deus, o plot é real Meu amigo Meu Deus, o plot Meu Deus, eu não usei a barreira Putz Gente, o jumpscare estava correto A Karma estava no top Putz, eu acho que eu deveria ter ouvido o chat, velho Poxa Já levei o ping Meu Deus, eu levei o ping já Cadê um Acabou? Acabou Tá de boa Pega o Nami pra escalar Não pra matar, então Quer dizer Essa Nami, né A de Gota Acho que tá tranquilo ainda Eu consigo caitar bem a Fiora pra trás Eu sustento Se bem que é complicado Porque assim, a Fiora Ela dá o quezinho? Ela dá dano e cura Aí eu dou o W Eu dou dano e cura Então acaba que fica even Só que eu acho que ela dá mais dano e cura mais Não sei Vamos ver aqui, ó É, não sei Acabou que foi bom pra mim, né É porque ela não é a Fiora passiva também, né Eu quero fazer ela curar, eu acho A Lênia tá de boa Eu caio Eu jogo muito O Nami joga muito bem pra trás Contra a Fiora Mano, o que que é isso? Nossa Senhora Nossa, eu matei a Fiora Batei a Fiora ainda Acabou que foi boa, né Um por um Pra quem tá levando o camp É Ranked, é Ranked Ela só cura se acerta a passiva Eu acho que é na passiva, né Que ela ganha lane Porque ela cura Dá mais dano, né Se eu não me engano E ganha move speed Agora é um bicho chato, velho Não tem jeito Mas eu ainda acho que A parte dela que mais me incomoda É o repost, velho Pô, é uma skill muito poderosa Pô, é uma skill base, velho Tá dano Slow Bloqueia tudo Tá acertando o cara de volta Op Pô, eu não posso ficar muito avançado não Porque eu acho que vou ser campada aqui, velho Ok A Fiora Flash Alguém Ah, tem um Zed vindo aqui Óbvio que tem um Zed vindo aqui Mas eles querem muito me matar, né Que isso, velho Nossa, mas Vocês tão desumanos comigo, hein É ódio contra mim mesmo Como é que é Pô, banir meu champion E ficar me campando assim Antes do mano, tá Ah, mas pelo menos eu tô escalando, né Meu ouro não tá tão baixo assim Se bem que tá um pouquinho, né 2,800 Tá bom, a gente recupera isso, tá tudo bem O boneco moral É chato mesmo, mano Ai meu, aconteceu uma embaçada, velho É muito difícil ganhar 3 de Fiora Que isso Meu Deus, mas errou tudo Nossa, mas eles tão realmente querendo, hein Meu Deus do céu O que que é isso Mano Mano, o que é isso Mano, o que que é isso aqui, velho Meu Deus Mano, o que que é isso, velho Caraca, por que que isso tá dando certo Caraca, os caras tão jogando assim Tá dando certo, cara Que isso Meu Jesus Ai, nossa Ari Oh, nunca critiquei, linda O bullying O bullying escancarado Estou achando parecido com a Juliette A história é parecida com a da Ju Porque eu vim lá do sertão Inga, tá Eles me odeiam, velho Do nada Nunca fiz nada pra eles Que isso Eita Matar aqui até agora Corri, tá Meu Deus, cara Não tem como Pô, os caras tem 5 kills E as 5 kills são exclusivamente em mim Porque eles me odeiam Como é que é isso Vai dar ruim, hein Chat Ou não Ou não, né Pra agora ele ficar pra eles, hein Cara Tô sentindo Nossa Meu, ele sim É muito bom Como é que é isso Deu Caiu, eu acho Fair play do brasileiro Be like Não dá Eu faria o mesmo Ai, se ele vem um pouquinho Mais pra frente A Jana estática Nossa, a build da Jana Me assusta, velho Ela vai fazer AP Solare Zec Essa é a build Olha só Meu Deus Essa Fiora jogou no LOL E deu certo Cara Essas plays assim Me deixam Um pouco assim Tipo Pô, isso deu certo Cara E tinha um Graves ali Então nem mudava nada É que Os caras me odeiam Eles Como é que é isso Mano Desumano Pô, esse game aqui O problema dele Sabe o que? Eu vou atrasar muito Meu Rabadão, cara E o Kork caiu O Kork ter caído Foi triste Não nego Ah não, ele voltou Tudo bem Nice Bom, mano A única pessoa Que tá mal no jogo Sou eu, velho O resto 3-0 4-0 2-1 Isso 2-1 Porque caiu, né 1-5 Nossa, é um Frozen Heart A Jana Não é nem um Zec Meu amigo Cara Será que eu fecho O Rabadão Pro terceiro Pro segundo dragão, velho Eu acho que eu não fecho Eu acho que aqui a Kao É eu estartar um Aqua Fluxo E ficar mais útil Desse game aqui, viu Acho que é o que tá tendo, viu Vamos ver Só que a Jana Pode fazer o Aqua Fluxo já, né Mas não tem o que eu posso fazer Caramba, tá muito dano, velho Ai, ai Galera vindo aqui de novo, né Paz no meu top Eu venho vencendo mal Só que agora eu acho que ela me sola Ela tem Rei e Trindade Agora é um boneco poderoso Tá isso Tá bom Correu Correu Hum, já ela salvou Boa Matarado, matarado Ai, mano Eu acho que eu vou derrabar ela mesmo, hein Daqui a pouco eu já fecho Mano, o dano da Mano, o Karma dá muito dano, velho Ai, eu levei Stun, mano Legal Ela usou o W com a ult Nossa, nem vi isso, velho Só levei genuinamente o Stun do nada Mata não Ai Se a área tivesse ult, matava Mas tá bom Vou ter Rabadão pro Dragão Isso já me ajuda um pouco Porque os pulos do W já ficam Positivos, né Modificador 2% Eu acho que já fica em 11 com Rabadão Eu acho, né Ela morre Pô, eu vou Morre também Nice Pô, a Gena tá jogando bem, tá E eu acho que ela vai fazer uma Confluxo O que é bom Eu fiz Rabadão Agora meu pulo já tá em quantos por cento Modificando É, não é 10 praticamente Tá bom Meu Deus, velho Nossa, os caras jogaram tão bem agora, tá Mano, a Karma tá jogando muito bem, né Saiu, ele tá jogando muito bem Ela tá dando muito dano, velho Muito dano Muito dano A Karma bem jogada é muito forte, velho Ui, se a World Shoot da Karma Ela salvava ali Eles esqueciam o que ela dá E ela fez corta-cura Ela tá dando muito dano, velho E ela tá lutando bem também Eu não entendo a segunda-feira da Nami É bem simples, mano É um salto Que é oterna Entre dar dano e curar É bem simples, na real E aí, se ping aliado Cura Se ping inimigo Dá dano Nami que a gente perdeu Muita torre já, né Pegaram o Drake O máximo que eles podem pegar é dois Então tudo bem E o Arauto Morri Morri de novo A Nami que foi complicada Em ver Agora eles vão levar o top Não, não levam, não Ah, pelo menos levaram o Nibe, né Se encobrou Tá bom Ah, acho que dá pra ganhar ainda, velho Na parte que a Arya reseta Junto com o Lee Eita Oh, boa Policinha, muito bom Como funciona essa porcentagem? Ó, veja bem O dano tem um valor Que é 401 E a cura tem um valor Que é 263 E tá escrito Os valores de cura E dano se modificam em 10,64% a cada salto Se eu usar o W no Lee, ó Curou 263 O W está dizendo que cura 263 O valor integral Se eu usar o W no Lee Sin Ele pingar na Fiora E pingar na Jana Quantos saltos teve? Pingou do Lee Sin pra Fiora E da Fiora pra Jana Dois Se a cada salto se modifica em 10%, Dois saltos é igual a 20% Isso quer dizer que a cura que vai cair na Jana Vai ser 263 Mais 20% De 263 Entendeu? É bem simples, na verdade Assim como, por exemplo O dano na Fiora Vai ser 410 Mais 10% Porque foi um salto, ó Pingou da Jana Pra Fiora Vocês podem tá barra mesmo Bom, a Fiora de quebra cascas É difícil segurar esse cara aí A Jana não vai... Mano, o que que tem a Jana? A Jana sai de Jana top E vem sofrendo Na real Era que Era pra Jana tá com a gente E o Cork defendendo lá Ah, a Jana morreu ainda Vamos lá, véi Vez mil Entregaram o jogo no Barão, véi Me... Entregaram o jogo no Barão Nossa, eles entregaram o jogo Ai, não Eles não fizeram isso, véi Me... Matei Nossa Aí eles trollaram, hein O bem vencendo mal Pô, Brasil Calma que é O jogo não tá ganhando Eles podem vencer ainda Viu Nice Levou aqui Levou Beautiful Monofilm Passagiana falando Tá, agora eu acho que eu posso fechar Fechar o harmônico, né Dá uma curada boa Se fechar a bota Agora não O harmônico Vai ser um spike Muito bom Porque o harmônico Vai ficar com AP Eu tenho 634 de AP Muito AP, véi Que eu tenho Não é possível que tu vai ganhar Eles entregaram no Barão aqui, né Pegaram bem mal Se pega, morreu Ok, nice Fechei Porque eu não quero morrer Cura nóis já Na boa Vambora Brasil Vambora Brasil Nice Tem que cuidar o mid ali Acho que não precisa não Defendeu já Tem que levar o top aqui, vai Eu digitava no chat Campa mais Eu não Agora talvez um Bunny Kale aí Não vou A gente achava Pessoa de Deus Tá, vou matar essa karma aqui, hein NT Ari Pegar esse charme matava Então não vou julgar O meu E Na Ari Krita na torre Que hype Então só deu em um boneco Que tem orbe Ele Krita na torre, né Que bacana Sabia O Ari Podia dar um charmezinho ali E matar ela Numa free kill, né Ela não ia ter tempo Pra dar repo Eita, que isso Me odeiam Por que tão me focando Até agora, cara Que que isso O foco Desnecessário Os humanos Focam em mim aqui, hein Que isso Pois eu não vou fazer Nem ozones Fazer minha solari mesmo Ah, a Jana já fez Vou de redenção E agora Um aquafluxo da vida Tá bom Tô com quanto de AP já? 600 A Fiora obcecada Gente Vou colocar o Redemption Aqui pra ajudar vocês Meu bem deles roubaram esse aqui Pra aí ganharam o jogo ainda Pegar um Baron Bem venceu Tá bom A gente pegou o Baron Bem venceu Vai Ari Mata ali Eita Eita Que eu morri Mano Tinha um Graves aqui Que isso Mano De onde esse Graves surgiu Ai Ari se matou também Ficou bem Nossa, mas de onde esse Graves surgiu Pô, a gente morreu pra um ancião Véi Agora se eles viraram no Eita Foi a entrega da entrega Abafa Porque agora Eu nasço em 30 A Ari nasce em 40 Eles pegam o ancião Porque só o Cor que tem Baron A não ser que eles sim Eles podem tentar comprar um tempo Só que a Fiora vai ficar top Véi Aí ela vai Dar uma pressão De levar o Enib ali Perder esse Enib Seria bem ruim Cara, mas eu ainda Acho Que dá pra ganhar Mesmo com ele De ancião, tá Mano, a Janna Segurando a Fiora Na side É muito bom Correu Cara, vou tentar ajudar aqui Ih, morreu também Pegou um ancião? Não É Aí aqui Ah, eu acho que dá pra vencer ainda Véi O problema Não é nem um ancião em si É meu time ter morrido mesmo Sabe? Tipo, agora eles tem a impressão De tipo, levar a Enib e tal Mas acho que a gente segura ainda assim A gente tem que só segurar aqui Véi Eles tem ancião Mas se eles avariam o charme da área Uma bolha minha Eles morrem ainda Pra quando a Janna Sei lá Isso Ah lá, morreu Beautiful Não, é de boa O ancião é de boa de segurar O problema é o Baron Porque o Baron Ele meio que você perde torre Inevitavelmente Com o ancião não Com o ancião você pode segurar ainda Nossa, a herói é essa Janna aqui Nossa, eu morri igual Eita O nome é difícil de falar HW HW, é isso HW Obrigado pelo cérebro, querido Tamo junto Muito obrigada Pelo seu apoio, amigo Tem uma com a Flux Encontro de ouro aqui Ele é o Hendrix HW, né Apenas HW é um pouco mais Resumo, digamos Se eu me jogar muito a área Tá jogando muito bem, velho Aquele charme do Graves Ali foi bom aqui Ela tá jogando muito bem No geral, a Ari Se a gente ganhar É mérito dela, com certeza O Lucie também Tá jogando muito bem Fork também A Janna A Janna na build É um pouco duvidosa, né Ela fez Coração congelada Com a Fluxo Leandre Rilae Não sei se eu faria isso De Janna nem um pouco Mas enfim Ou eu tô forte agora Será que dá pra matar Esse cara aqui? Não dá nada Ah, eu não curei ele Curei errado E se você mata esse cork? Ou não morre Só não morrer, tá bom Eu vou ali, hein Eu tô com quanto de AP já? 750 748 Ah, ele caiu de novo Não Nossa, que susto, velho Ele tinha caído de novo Traumas Ele tem que ter me deu o bot ali O cork não tem mais Onias, né Pros dead Isso é um problema Obrigado, Janna O top tá em Slow Punch Porque a gente levou o Inib lá, né Tá bom Dá um combo pra área aqui, velho Obrigado, Arizinha A galera aí Corre, minha filha A área daí cai em qualquer um agora, eu acho, né Ó Vou ali, hein Hum, se pega essa bolha Ah, não se sustenta aqui, velho O life aqui já Hum PNT Se pega Só que ela morreu agora, né Nossa Tá, a Fiora morreu, tá Um por um, né Ela tem Ancião e Baron vivo Eles não querem ir pra qual Estão resetando lá, né Nossa, a Seari pega esse charme Mas ainda pegou Ela morreu, velho Aí foi triste Nossa, a Joke tá pegada, hein, velho Caraca, 25 min já Cara, o cork tá full build Será só, já, né Fazer um Um turíbulo rabadão, velho O joguei tá muito mais fácil Acho que dá pra jogar ela no pipocorque, então Morri nem sei Do que Só sei que estão me focando até agora e perdendo o jogo Cacá Só sei que estão me focando até agora e perdendo o jogo Pego Obsessor, é With me Fumbam WP, colega de equipe Ingus Acessíveis Hablaram Tá, gente, tá, vem rápido Nice Que partida Foi um bom jogo Eu fui muito focado nesse jogo aqui, né, velho Em foco e em relação a camping mesmo Ah, mas o time jogou bem no final Foi um bom jogo Foi um bom jogo WP, colega de equipe A área jogou muito bem Eu dei um dano bacana até, né 26 mil é muito dano Mais dano que os caras lá Nossa, incrível, né, velho O top damage da equipe dele foi a Karma, que é sup A Karma jogou muito bem o jogo aqui Primeiro gráfico de CC e cura 35K Da 75 de CC É, dá pra ser um pouco mais, não nego Mas tá bom Foi um bom jogo Pra quem começou atrás Eu acho que eu consegui impactar no jogo, né Tchau, tchau 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 Tchau